A discussão do plano diretor e a leitura do relatório da CPI da água ganharam destaque hoje na Câmara. E não foi só isso. Houve mudança depois que a Polícia Federal apreendeu um computador e documentos na sala do diretor de comunicação da casa. O diretor de comunicação da Câmara dos Vereadores, Yel Levi, investigado pela Polícia Federal, pediu exoneração do cargo. Ele mostrou contraditório em relação à situação do fato ocorrido. É uma situação isolada, que não tem nada a ver com a Câmara Municipal, mas ele pediu para poder se debruçar sobre o assunto, pediu a sua exoneração. E nós acatamos no sábado uma decisão em comum, justamente para que ele possa se defender e falar sobre o contraditório. Quem assume é Haroldo Furtado. Até então ele era vice-diretor de comunicação. Faltam dois meses para terminar essa gestão. Não vai mudar nada. Vamos continuar fazendo o melhor que a gente puder para atender a imprensa e para transferir as informações para a população, que é através da imprensa e a gente agradece vocês. Mas no plenário o assunto foi o plano diretor. Amanhã, a comissão que elaborou o projeto vai esclarecer na Justiça a ausência de audiências públicas na criação do plano diretor da cidade. Tem tempo para se votar o plano de mobilidade? Não tem. É necessário fazer o plano de mobilidade? É importante, porque nenhum plano diretor pode vir depois ou antes de um plano de mobilidade urbana. Durante a tarde, foi a vez da CPI da Água. A comissão reuniu nesta sala. A leitura do relatório, que tem mais de 400 páginas, deve terminar na semana que vem. Nesta segunda, pontos polêmicos começaram a aparecer. Para o vereador Fabrício Lima, o relatório não fala do cumprimento de metas. Muitos entendem que a CPI é o cumprimento das metas do contrato, mas ele está buscando a questão da privatização, que foi tratada já na CPI de 2005, que no momento oportuno vai ser um dos temas críticos de se discutir aí, se entra ou se não entra a privatização. Você vê que o próprio relatório já faz um juízo de valor. Nós entendemos que no final do relatório poderão ser feitas emendas. A CPI investiga o descumprimento do contrato entre a Prefeitura e a antiga Águas do Amazonas, além de falhas no abastecimento de água da capital. E a presidente Dilma Rousseff vai estar hoje à noite em Manaus. Ela participa de um comício e também vem anunciar investimentos para o Estado. Mais informações com o repórter Carlos Eduardo Pessoa. Carlos? É isso mesmo, Marcela. A presidente Dilma Rousseff chega a Manaus para compromissos oficiais, entre eles o anúncio do repasse de 276 milhões de reais para a construção de um anel viário na região metropolitana de Manaus. Além disso, a presidente deve anunciar novos recursos para a construção de sete aeroportos e reforma de outros 18 terminais em municípios do interior do Estado. À noite, ela deve participar de um comício no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, em apoio a um candidato. Carlos Eduardo Pessoa, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Carlos Eduardo. E no início da manhã de hoje, um homem assassinou a amante a tiros na Zona Leste de Manaus. Em seguida, ele tentou se matar com um tiro na cabeça. Na frente da casa da vítima, marcas de sangue. Ela morava nesta rua, no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Fiquei sabendo porque meu esposo sai às 5h30, né, para trabalhar. Aí ele me retornou para me avisar, né, que tinham matado a nossa vizinha, né. Maria Alcione Ribeiro, do nascimento de 35 anos, morreu depois de ser atingida por vários tiros efetuados por Antônio Manuel Trindade Batista, de 50 anos. Segundo os moradores, Maria era casada, mas também mantinha um relacionamento com Antônio, que também tentou se matar atirando na própria cabeça. Ele foi socorrido, levado ao pronto-socorro Platão Araújo e, em seguida, para o pronto-socorro João Lúcio, onde está internado. Das 64 etnias indígenas no estado, apenas 29 mantêm os dialetos. Desse número, a metade corre o risco de desaparecer. Por isso, para manter a tradição, o governo federal tem investido na educação bilíngue. A maioria das pessoas não deve ter entendido o que o pequeno Braz acabou de dizer. O menino de 10 anos falou em ticuna, uma língua indígena do Amazonas. Ele e outras 28 crianças da zona norte de Manaus são índios. E como não nasceram em aldeias, aprendem pela manhã em sala de aula o dialeto. Durante a tarde, era um estudo em um colégio regular. E é sucesso entre os coleguinhas que ficam curiosos com tantas palavras diferentes. Me perguntam, é, que que é tino, é abacaxi. E o que mais que eles perguntam? Empatar é casa. Eles acham legal? Sim. Aldenor é o professor dos meninos. O ensino diferenciado tem técnicas que usam o cotidiano e a cultura das comunidades. Eu até me arrisquei a pronunciar algumas palavras. As crianças também aprendem a fazer artesanato. É assim que a gente trabalha, é finalizando a língua, entendeu? Segundo uma pesquisa realizada por um professor da UNB na época da colonização no Brasil, existiam cerca de 1.500 dialetos. Hoje, esse número foi reduzido para 170. Aqui no Amazonas, ainda existem 64 etnias indígenas. Só que menos da metade, apenas 29, ainda falam as línguas tradicionais. E a situação é ainda mais alarmante. Desse número, 15 correm risco alto de desaparecer nos próximos anos. Por isso, o governo tem investido em educação bilingue e principalmente para os índios que deixaram as tribos. Nessa comunidade Satere Maué, na zona centro-oeste de Manaus, 23 crianças de 3 a 13 anos têm contato com a cultura dos pais. A importância do conhecimento que o professor passa para cada sua criança em sala de aula, para que eles possam ser uma criança, vamos supor, saibam um pouco da sua língua e da sua cultura tradicional, para que a nossa cultura não percam. No interior do estado, já houve várias medidas para que as línguas indígenas não caiam no esquecimento. Em 2006, em São Gabriel da Cachoeira, um decreto co-oficializou o Ningatu, o Tucano e o Baniwawa. Mesmo hoje, depois da Constituição de 1988, que permite que esses grupos tenham educação bilingue, intercultural, diferenciada, e que essas línguas, você possa produzir material didático, mas ainda é uma competição muito desigual. A estratégia que vem dando o mais certo nos últimos anos é a de incentivar a tradição dentro de casa. Marli é da etnia Parintintim, é casada com o Saterê Maué, mas mesmo assim só começou a aprender o dialeto aos 30 anos. Hoje, conhece a importância de ensinar a filha. Que peixe é esse, filha, na língua Saterê? Pirá. Significa? Peixe. Isso é importante, né? O que eu não sabia, antes eu não podia ensinar, hoje eu já ensino um pouquinho para minhas filhas. A tradição e a cultura dos povos indígenas só tem a agradecer tanta dedicação. Muito obrigada. O acesso. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. E olha, jornalismo é no SBT TV em Tempo. Até a próxima. E olha, jornalismo é no SBT TV em Tempo.